Vai, vamos lá, me digam lá o que é que é Caça o que é, Nelson? Caça o noivo! Ok, bora, podem ir ao ataque, bora! Podem atacar, bora! Está a gravar! Aaaaaaaah! Não, 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 por aí! Pora, tu dá para dar, tu dá para dar! É tipo partida! Pora, pora! Pora, pora! Pora, pora, pora! Pora, 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 pora! Silvá, tir continuem! Pora, anda para frente, pora, pora! Pora, pora! Ele está aí para baixo! 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 Continua, continua! Não há morte! Tem de chegar à bandeira! Tem de chegar à bandeira! Tem que chegar na outra bandeira, a outra! Tem que chegar na outra bandeira! Tem que chegar na outra bandeira! Tens é a começar a correr para a outra bandeira! Rápido! Faz um sprint na cata! Bora o bicuelo! Passa aqui embaixo! Passa aqui embaixo! Vai! Já está a 30 segundos! Vai! Vai! 30 segundos sem parar! 30 segundos sem parar! Oh! São vão atrás de ti! Bora! Rápido! Vai! 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 É o bicuelo!